o talento português. O governo e a multinacional alemã Siemens assinaram um protocolo para incentivar os alunos do ensino básico e secundário a estudarem Engenharia. O acordo prevê que os alunos estagiem na empresa alemã. O objetivo é acolmatar a falta de engenheiros em Portugal. Lado a lado, na apresentação do projeto Engenharia Medina Portugal, que o governo português e a multinacional alemã Siemens assinaram esta terça-feira, os ministros Nuno Crato e Álvaro Santos Pereira começaram por um discurso sem sintonia. Nós precisamos de engenheiros, precisamos de técnicos especializados, precisamos de bons profissionais. Estamos ainda longe do que precisamos e precisaremos no atual contexto que se pretende de crescimento económico do país. O protocolo que hoje assinámos é mais um passo no sentido certo. A engenharia portuguesa e a engenharia made em Portugal é um sinónimo de grande qualidade. Não é só de qualidade, é de grande qualidade, com uma grande capacidade de invenção, de inovação, de empreendedorismo e de internacionalização. Para depois alinharem na mesma ideia de que educação e indústria também devem andar alinhadas. É estrategicamente fundamental que as empresas se envolvam na educação. Através do estímulo entre as relações entre as escolas e as empresas, entre a formação, a qualificação e, obviamente, também a educação, que iremos conseguir também lançar as bases para um futuro melhor. O protocolo vai assegurar a disponibilização gratuita de licenças de software a universidades, institutos politécnicos e escolas profissionais, tal como hardware e formação de docentes para a utilização dos equipamentos. Uma forma de aumentar os números de alunos do sistema dual de aprendizagem, que no último ano foi superior a 21 mil. Temos o objetivo de termos em 2015 50 mil jovens no sistema dual de aprendizagem e na estratégia de fomento industrial 2013-2020, temos o objetivo muito claro, temos 100 mil jovens no sistema dual de aprendizagem até 2020. O acordo tem como principal objetivo promover o estudo da engenharia em Portugal, a partir do ensino básico. Em entrevista ao Jornal das 13...